Salve, salve galera, aqui é o Raul e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft Se você é um garotinho que anda babando por aí, também assim como o Nerd House Já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal galera e bora jogar Bom galera, como vocês estão vendo aqui, eu estou usando a skinzinha de um fã que mandou lá no Twitter A skinzinha muito engraçada, certo? Eu não sei o que aconteceu aqui, eu não sei se eu sou japonês nessa skin Ou se eu estou babando de sono, sei lá, só sei que eu gostei, certo? E quem que são esses mini-me aqui galera? Olha o tanto de mini-me novo que tem aqui cara São os subs da Twitch galera, se você é sub na Twitch, você ganha um mini-me aqui dentro É um meio de agradecer a galera que ajuda a gente lá na Twitch, beleza? Bom, último vídeo galera, eu fiz essa torre aqui de evaporação, certo? Um thermal evaporation, lá está produzindo para nós Brine, né? O Brine, né? Brine, não, na verdade não está cheio não, mas está quase cheio, está com uma com 2 milhões e a outra com 3 milhões Eu fiz essa segunda torre aqui, que ela vai começar a pegar esse Brine e transformar em outro líquido, tá ligado? Primeira coisa de tudo, a gente vai fazer essa wrench aqui galera, a wrench do mecanismo, a gente vai precisar muito Ela é uma wrench do mecanismo, é basicamente uma wrench, tá ligado? Vamos começar trocando esses tubos aqui, eu já fiz alguns tubos mechanical pipe, que eles são pipes, né? São tubos, são canos, vamos colocar esse tubo aqui, que esse aqui é o básico, mas eu acho que ele é melhor do que esse outro É, mas eu acho que essa geração de água é muito fraca Eu estou pensando em fazer as pumps do mecanismo, que parece que elas são a melhor, né mano? Para fazer isso aqui Mas por enquanto, tudo que a gente quer é lítio A gente pegando o lítio para fazer nossa bateria, depois nós melhora isso aqui Para conseguir fazer esse combustível em abundância para o novo reator É, eu sei que essa cara não passa credibilidade, mas... A gente vai fazer um reator novo e muito mais bolado que esse Vou colocar um carinha desse aqui E puxar daqui para lá Que bagulho bugado E aí desse ender tank a gente vai tirar para cá Certo, vou colocar aqui mesmo Ele lá está meio bugado, mas enfim E aqui ele vai extrair E vai jogar aqui dentro E aqui já é para começar a produzir alguma coisa E aqui a gente tem nosso liquid lítio Muito bom Esse liquid lítio a gente vai tirar ele também para o ender chest Por quê? Porque eu não quero botar nenhuma máquina aqui As máquinas vão ficar lá dentro Isso aqui lembrando que é o que a gente precisa só para a nossa bateria, certo? Seguir a nossa bateria Aí a gente vai dar um upgrade nessas torres Talvez aumente o tamanho delas E bote um aquecedor Vamos lá, agora Craftar as máquinas e... Mais dois ender tank Bom galera, a gente está procurando as máquinas que a gente precisa fazer Tá? Uma delas é a chemical crystallize A outra é a rotary condensador Ih, meu Deus do céu Vambora Coisa para chuchu, velho Vixe Maria Vambora Vamos fazer isso Bom galera, vamos lá A gente vai começar o craft aqui, ó É craft para dar e vender, galera Muito, muito craft, certo? Pronto galera Temos aqui as duas máquinas necessárias A rotary condensador e a chemical crystallizer É... Agora a gente vai instalar essas máquinas aqui E cara, é bem chato para instalar elas, cara A gente vai ter que colocar a rotary condenser Fica aqui Saco, vai ter que ser assim mesmo Porque ela ficou de lado, mas aí ela cobriu a outra entrada Por quê? O líquido vai entrar por uma E vai sair o gás pressurizado pela outra Que vai vir para cá Aqui também é outra máquina xarope Olha como que ela fica Ela tampa as entradas Beleza, ó Eu acho que eu consegui conectar elas Essa aqui tem uma saída também Mas a gente não interessa A gente não interessa essa saída dela A gente só interessa que ela faça o item Tá ligado? Bom, vamos colocar esse cara aqui Aqui fora E agora tá lá em cima o líquido Aê, boa, 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 boa Tá fazendo o líquido de lítio E agora tem que jogar aqui, cara Agora, agora vem o pior Aê, boa, mandou bem, hein Pronto, tá funcionando, galera As máquinas chatas pra caramba Mas tá funcionando Pronto, tamo começando a produzir lítio Lítio Dust, certo? A gente vai fazer aqui um pouquinho de lítio Dust Pra gente ter no estoque, certo? Sempre que a gente precisar, a gente vai ter mais Só que depois a gente vai pegar esse lítio e vai levar ele pra outro lugar Pra fazer com ele outra coisa, certo? Bom, e agora, galera A gente vai pra timelapse de construção O que eu vou fazer? Galera, a gente vai pegar aqui algumas bombas Primeiro, vamos ver se a gente consegue explodir Sem explodir a nossa base, velho Dá só uma limpada geral aqui Depois a gente dá uma acertada Empurrando pra lá Não vai limpar tudo, tá ligado? Depois o que a gente faz? A gente pega um dirt e só cobre essa pedra, velho Dá uma explosão básica aqui, galera, tá? A gente não vai abrir muito assim, não Acho que esse aqui tá até bom, ó Aí, pronto Eu acho que essa área tá boa, galera Eu acho que essa área tá boa Berninha, vai lá fazer sua parte, mano Eu acho que tá boa essa área aqui A gente vai só dar uma acertada nela aqui Mais ou menos Ó, o búfalo só pulando ali, ó Altas aventuras Deixar ela mais ou menos plana E aí a gente vai meter uma timelapse aqui, galera Música Pronto, galera Limpamos tudo aqui Já deixamos certinho o piso Essa parte aqui Ela vai ser anexada à nossa base, ó Nossa base vai aumentar aqui, tá? É possivelmente a gente abra mais um pedaço aqui também, ó E agora a gente vai mandar ver aqui naquela construção Certo? Mandar uma construção zona boladona aqui Para, 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 galera Eu tô aqui pra interromper esse vídeo Pra dar um recadinho pra vocês Falar pra vocês do novo servidor Tecnoacademy Um servidor que roda um modpack Baseado na Minecraft 1.12.2 Modpack completinho Cheio dos mods incríveis Que apesar disso ainda está bem otimizado Bem leve Você precisa ter apenas 2GB de memória RAM No seu computador pra conseguir rodar Certo? Você pode ter Minecraft original Pode ter Minecraft pirata Todo mundo joga junto e se diverte Beleza? Qual que é a ideia desses servidores? Os caras montaram um modpack Totalmente focado na série StonksCraft Ou seja Lá você pode comprar e vender itens Pode ter suas lojas Pode ter seus prédios comerciais Existe um mercado central Onde você pode colocar um posto de venda Dos seus itens lá E compra e venda Beleza? Toda a economia do servidor Do dinheiro que os players ganham São feitas através dos próprios jogadores Beleza? Tem banco pra você guardar o dinheiro Terreno pra você comprar e construir Muito incrível galera Além disso Se tornando VIP Você ganha mais dinheiro Você tem um salário melhor Ganha kits exclusivos E muito mais galera Então passa lá no Discord deles Tá aqui na descrição Se informe Chama os amigos Entra no servidor E comece agora mesmo A jogar e se divertir E se torne o cara mais Stonks do server Galera Beleza? Essa construção era feita basicamente Com concreto vermelho e branco E a gente tem que ir lá Na nossa loja pegar Só que Como eu prometi Lá no começo A gente finalmente vai fazer O upgrade Na nossa loja A gente vai levar 4 Atomic Desassembles Vamos fazer 4 Atomic Desassembles Galera Fiz uns potinhos de cookie Aqui ó Pra gente comer Certo? Se servir aí Beleza? Agora sim Finalmente a gente vai vender concreto De verdade Nossa Essa gaiola aqui Não dá nem pra me ver Meus olhos E ok galera Tá aqui as nossas 4 Atomic Desassembles E pronto Tamo aqui na loja Galera Vamos fazer esses Esses updates Aqui em cima Aqui Esse daqui É só pôr Os updates Aqui Eu vou pôr 4 em cada Acho que 4 em cada Tá bom E a gente vai fazer o seguinte A gente vai ter que trocar Esses caras aqui Vai vazar um pouquinho de água Mas não tem problema O importante é não quebrar O chão House Pelo amor de Deus Todos os mechanical users Devidamente Configurados Clique genérico Eu não lembro Mas acho que é genérico Clique Vamos deixar aqui assim Vamos ver se dá certo Eu tenho quase certeza Que é genérico Clique Mas Beleza A gente vai botar o vácuo aqui Certo Coloca ele Bem aqui mesmo Agora a gente fecha aqui Pra água não escorrer Beleza Agora é pra tá tudo certo Vamos lá Agora vamos pedir Agora vai dar certo Agora a gente vai vir aqui Vai pedir 64 do vermelho Agora tá firmeza Olha aí Agora tá funcionando Até que enfim A gente conseguiu automatizar Essa desgrita 64 já foi Agora tá na hora Agora sim galera Agora o que eu vou fazer Eu vou puxar aqui A nossa A nossa esquemática Pra ver quantos blocos são E mandar pedir tudo isso daí Beleza Beleza Eu vi aqui A gente vai precisar De mais ou menos 600 vermelhos E 400 brancos Cara Eu vou ter que trazer Alguma coisa pra levar Isso aqui Porque não vai dar pra levar Assim na mão não Pronto galera Temos tudo aqui As coisas que a gente precisa Certo É Vocês viram aqui Que eu fiz bastante concreto Porque eu lembrei Que não são Uma torre E sim Duas torres Sim Vamos fazer duas torres Dessa de energia Bom Esse CIS aqui Você pode estar se perguntando Ele é pra fazer A estrutura do meio Beleza Vou usar ele Porque ele é um bloco neutro E tal E é isso aí Vamos levar embora Esse aqui Vamos voltar pra casa E partiu Time Lapse E galera Vocês acompanharam aí A Time Lapse Finalizamos as duas torres Agora a gente vai fazer A parte do meio Tá Só que isso vai ficar Pro próximo episódio Nessa parte do meio É onde a gente vai fazer A produção dos combustíveis Para o próximo reator Certo? Vocês estão prontos pra ver Galera As duas torres de energia Mas antes Deixa o gostei aí Se inscreve no canal Galera Ajuda o Raulzinho A bater 500 mil inscritos Até o final do ano Dá esse presente pra mim Dá esse presente de aniversário De aniversário não É de Natal Dá esse presente de Natal pra mim 2020 foi tão difícil 2020 foi tão difícil E agora Dá esse presentinho pra mim É só se inscrever É só clicar no botão De se inscrever aí Faz esse favor aí Bom Vou mostrar pra vocês então galera Prepare-se para ver Com o índice aqui velho Comparado com as torres velho Com as torres não Com as... Com as... É tudo torre aqui Mas não sei Mano Esse aqui eu não sei O que é Não tem na torre Sei lá mano Aquela ali também A outra não tem na torre Sei lá Olha isso Que da hora galera Olha que da hora Essa parte de baixo aqui Ela ficou um pouco desproporcional Talvez eu... Se eu baixasse ela um pouquinho Deixasse ela um pouquinho mais curta Talvez ficasse melhor o visual né Mas a parte de cima assim ó Tá bem fechadinha Bem completinha Todos os bloquinhos em X Muito legal Cara Agora já aqui nesse meio aqui A gente vai fazer É meu filho É Tem que colocar uma tocha mano Tem que colocar uma torch master aqui Pra parar de spawnar monstros O que a gente vai usar Aqui no meio mesmo É a gente vai usar Pra produzir o combustível Do nosso próximo reator de fusão Ah galera Ficou legal Merece o seu gostei Gostaram? Qual nota que vocês dão aí Pra construção? Dá uma nota aí De 0 a 10 aí galera Nos comentários aí E Já deixa o seu gostei Se inscreve no canal galera Lembrando que a gente faz live Todo dia lá na Twitch 7 e meia da noite Cola lá Inclusive essa torre A gente projetou ela em live galera Foi muito legal Muito divertido O pessoal foi dando dicas E tal Certo? Cola lá E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve Deixa o like Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E Valeu